O Instituto de Educação está de parabéns por um caminho de sucesso, especialmente nas áreas de estudos da criança, formação de educadores e professores ao longo de 46 anos. Um projeto que deu frutos, além fronteiras, nomeadamente com parcerias com países da CPLP. No futuro, a unidade orgânica com cerca de 1.289 alunos voltará a ser chamada a contribuir para a formação dos docentes do amanhã. Somos uma das escolas fundacionais da Universidade do Minho. Fomos portadores de um projeto inovador na formação inicial de educadores e professores, que se disseminou pelo país todo. Um projeto que, aliás, neste momento volta a estar na ordem do dia, porque se há umas dezenas de anos atrás se dizia que tínhamos professores a mais. Nós vemos pela comunicação social, ainda agora no passado mês de outubro, que 30 mil alunos portugueses não tinham professores. Portanto, este é um projeto que volta para a Universidade do Minho a ser um projeto estratégico. É uma escola que tem contribuído bastante para a formação, para a educação, para a preparação de professores para todo o país e não só. É uma escola que também tem um concentrado ao nível de internacionalização, nomeadamente com os países de língua oficial portuguesa, que tem contribuído para a formação de professores também nessas regiões. E, portanto, por tudo isto é uma escola com importância reconhecida e uma escola que, para a Universidade do Minho, contribui com essa marca distintiva da educação, da preparação, da formação de professores. No próximo ano, o Instituto de Educação irá apresentar as suas propostas no âmbito do Minho Education Alliance, formações que visam a atualização de competências de adultos, em conjunto com as Misericórdias e IPSS da região. Sobretudo numa lógica de apoiar a formação contínua, a atualização de profissionais em metodologias novas, face às novas problemáticas também que existem hoje na sociedade, nomeadamente o impacto das tecnologias, o impacto da diversidade sociocultural, a necessidade de programas virados para a inclusão, para a inclusão social, cultural e educativa, e é dentro dessa lógica a nossa oferta. O Instituto de Educação será uma das unidades orgânicas que possibilitará que nós ofereçamos aos adultos, principalmente, um conjunto de cursos orientados para a melhoria das competências, para a atualização das competências, para a preparação, para a vida ativa, para a renovação também de competências. Portanto, temos esta aliança no âmbito do PRR e o financiamento respectivo para, muito brevemente, começarmos a entrar no mercado. Durante a sessão, foi entregue o prémio Almedina à estudante da Licenciatura em Educação Básica, Paula Ribeiro. O programa das comemorações fechou com uma retrospectiva dos 45 anos de história do ensino no Instituto, assim como com uma sentida homenagem aos quatro professores agora aposentados. São eles Cristócia Rocha, Manuel Sarmento, Almerindo Afonso e José António Fernandes.